E que tal café com chocolate? Eu amo os dois, de paixão. E aí o assunto agora é a Páscoa, assim, que está chegando e a variedade de ovos e chocolate? Ah, isso é imensa, viu, gente? Mas será que tem opção para as pessoas veganas? O repórter Matheus Oliveira está de volta, ele foi conferir e conta tudo pra gente agora. Não há como falar em Páscoa e não relacionar com ovos de chocolate. Hum, mas que delícia! Diferente dos tradicionais ao leite, encontrados em abundância por aí, existe uma ótima alternativa para quem é vegano, tem algum tipo de alergia ou simplesmente busca algo novo. Quem nos apresenta essa possibilidade é a Ludmila, que adotou o veganismo de vez após uma alergia descoberta no filho. Ele deu alergia a ovo, então eu comecei a cozinhar, cozinhava pra ele, pra família, aí o pessoal começou a falar, né, ai, vende! Aí eu comecei a vender e foi um sucesso, todo mundo amou. Nas redes sociais, ela apresenta as iguarias. Os doces são os produtos que mais vendem. Mas o negócio, hoje, seu ganha-pão, começou como uma necessidade durante a pandemia. Eu precisava trabalhar, eu sou formada em técnico de enfermagem, veio a pandemia, eu não podia ir pro hospital e deixar um recém-nascido em casa, e eu precisava trabalhar, falei, agora vou ter que fazer acontecer com o que eu tenho, né, não esperar a condição perfeita, né? O vaca, comida vegana, faz bolos, cones, barras de chocolate, brownies e tudo mais. Além de itens salgados, como coxinhas e risoles, sem leite, ovos, mel, nada de origem animal. E claro que a gente não ia sair daqui sem que a Ludmilla preparasse um ovo de Páscoa pra gente, tem algumas coisas já pré-prontas aqui, né, Lud? Quais foram os ingredientes que você usou pra gente chegar até essa etapa aqui? Eu uso cacau 100%, leite de coco em pó, e aí vai fazendo as preparações dos convencionais mesmo, o óleo, água quente, eu tento usar o mínimo de processado possível pra ficar o mais artesanal possível também, e aí a gente vai fazendo ali as alquimias e chega nesse resultado final. Então vamos lá, tem que ter criatividade, né, pra poder preparar o ovo, ela vai fazer aqui pra gente então esse passo a passo. A gente vai preenchendo aqui dentro. E aí a gente vem aqui. Preenchendo de brigadeiros também. Dá só uma olhada em como fica montado o ovo. Eu sei que nos amantes do chocolate deu até água na boca. E me desculpem, mas eu tive que provar. E muita gente fica na dúvida, ah, mas qual que é o gosto do produto vegano, do doce vegano, da comida vegana? Acho que eu vou tentar aqui traduzir pra vocês. Eu vou passar o microfone aqui pra Lud. Vou experimentar esse ovo. Muito chocolate. Verdade, hein? Gente, sensacional. Não tem nem o que dizer, né, Lud? O gosto realmente não deixa nada a desejar de um chocolate convencional. Surpreendente, né? Se não falar que é vegano, ninguém acredita. Não tem nem o que dizer. Obrigado.